Shai é um membro de baixo escalão do Shiumen que persegue Hioazuki e descobre a existência do Fenix Mirror. Ele é um antagonista central no primeiro Shemo e é o chefe final do jogo e é um antagonista em Shemo terceira. Ele parece ansioso para impressionar Lanji e trabalhar para ele, então tem como objetivo roubar o Fenix Mirror de Rio para que ele possa passá-lo para Lanji. Ele também se envolve com Terry Ryan e os Mad Angels para promover seus objetivos. Os motivos de Shai são muito misteriosos. Está implícito que ele pode ter vivido na pobreza, ou ainda está vivendo na pobreza, indicado por sua aparência faminta. Ele tem um peso de 55 kg, 1,2,1 libras, o que é bastante abaixo do peso para um homem adulto. Higiene dental. Ele não tem muitos dentes e as restantes parecem deterioradas, e falta de sapatos. Ele também parece incapaz de ficar de pé completamente ereto, o que implica que ele tem um problema na coluna e não consegue tratá-lo sozinho, e ele quase tem que andar de quatro. É possível que os Shiu e o meu estejam usando para seu trabalho sujo em troca de riqueza. Ele fala erraticamente com um sotaque um tanto distorcido. Ele parece um pouco vaidoso, chamando a si mesmo de Grande Shai. Embora não esteja claro, ele também parece sofrer de algum tipo de doença mental e costuma ter uma expressão maníaca em seus olhos injetados. Shai usa um estilo estranho de artes marciais vagamente baseado em Tanglangu, que parece combinar bem com sua estranha aparência e físico. Shai aparece pela primeira vez em Okozuka, embora não haja certeza se ele foi enviado para lá por Land ou seguido por conta própria. Ele mantém um olhar atento sobre Ryu e aqueles ao seu redor, eventualmente descobrindo que Ryu tem em sua posse o Phoenix Mirror. Mais tarde, Shai luta com Ryu dentro do Yu Arcade depois que Shai rouba a passagem de Ryu para Hong Kong e Akone. Esta é uma luta muito difícil de vencer, mas perder avança o jogo de qualquer maneira. E não há recompensa real em vencer, além de um sentimento de satisfação e poder progredir no jogo encontrando Jimmy Yan em breve. Ele o segue até o distrito do porto de New Yokosuka, onde Ryu se encontra com Gishan Shen e Mestre Shen, e consegue roubar o espelho. No entanto, sua vitória dura pouco e o espelho é recuperado pelo esforço de Gishan e Ryu. Shai não desiste por aí e jura se vingar deles. Shai faz aliança com Terry, o líder de uma gangue chamada Mad Angels que opera no porto e que também está tendo problemas com Ryu. Com ambos os esforços, eles sequestram Nozomi Arasaki para fazer Ryu encontrá-los no porto. Esta tentativa de lidar com Ryu novamente falha. Ele não apenas resgata Nozomi, mas, ele e Gishan derrotam os Mad Angels. Pouco depois, quando Ryu e Gishan estão prestes a partir para Hong Kong, Shai aparece novamente para pegar o espelho. Pendurado em uma barra de metal acima deles, Shai a joga sobre Ryu, mas Gishan empurra Ryu para fora do caminho, salvando-o, mas machuca sua perna. Shai então luta contra Ryu, mas é derrotado e jogado no mar. Shai persegue Ryu até a vila de Bailu. Ele aparece pela primeira vez escondido em um telhado depois que Ryu é derrotado por Yana. Shai comenta que Yanzin Ye não está aqui antes de sair correndo. Mais tarde, quando Ryu e Xinyu Alindi saem da casa de Shuyu Ye, Shai aparece do telhado e rouba um pergaminho do tesouro que Xinyu está carregando. Shai comenta que Ryu é mais fraco do que ele e luta com Ryu para provar isso, embora Ryu o derrube. Ryu usa pressão para forçar Shai a falar. Shai revela que Xinyu men transportou os pedreiros em um barco para Nelvoo. Shai escapa das garras de Ryu e foge novamente. Shai aparece em um armazém em Nelvoo, mantendo os pedreiros como reféns, mas é derrotado por Ryu. Shai não é visto depois, embora possa viajar para as montanhas com o Xinyu men para obter o misterioso tesouro. Shai se parece com Golun dos filmes O Senhor dos Anéis de J.R.R. No entanto, como uma inversão, o visual característico de Golun é do filme de 2001 e Shemun foi lançado em 1999. Então o design de Shai não é inspirado em Golun. Há um modelo Shai não utilizado nos arquivos de Shemun II. Ele pode aparecer em qualquer lugar do jogo por meio da troca de modelo. Shai tem um tipo de sangue A-B. Shai usa o estilo de luta de Lion Rafale da série Virtua Fighter. Em Shemo III, o quarto de Shai pode ser visto através de um olho mágico que contém coisas divertidas. Isso inclui uma segunda cópia de suas roupas, melancia e banana, um pôster de Shai com Kukuei, nele, uma foto de Shai com uma mulher e uma garota com rostos como o dele, um mapa e documentos escritos em chinês e um boneco de perfuração com a foto de Ryu. Em relação a Shemo III, Yu Suzuki afirmou que o capítulo do barco será totalmente jogável pela primeira vez, que é o capítulo 2 da saga Shemo, onde Shai é o antagonista. No entanto, isso não apareceu no jogo, embora possa ser adaptado para o DLC.